Bom, hoje é dia 2 de junho e está aberto oficialmente a temporada das festas juninas. E como sempre, a grande primeira festa junina da nossa cidade acontece aqui na Ajeripe. Uma festa que reúne toda a família Ajeripe, vós, filhos e netos e bisnetos também, numa congregação, uma festa familiar deliciosa que você vai ver comigo. Bom, dia de festa junina na Ajeripe e eu estou com a Fernanda Foque, que é uma profissional de saúde que está há anos também aqui na Ajeripe, como eu. A festa, Fernanda, ela é muito importante para a convivência, para a socialização, para tudo na vida da gente, né? Gente, as festas da Ajeripe são sempre muito boas, né? E essa festa é a festa mais esperada. Sempre muita gente, muitas famílias, o pessoal vem em peso e traz a família toda. A gente acompanha o crescimento das crianças nessa festa. Inclusive o meu cresceu aqui, na barraca da pesca. Eu lembro dele no neném, né? Na barraca da pesca, né? Esse ano ele trouxe o dinheiro dele para pescar. Olha que bacana. Porque ele falou, eu quero pescar. Eu falei, então leva seu dinheiro, porque senão você me quebra. Mas nós já temos uma agenda de eventos da Ajeripe há anos. São tradicionais e as pessoas esperam pelos eventos. E a mais esperada mesmo é a festa junina. O pessoal gosta demais. Isso, você que convive com eles diariamente aí, na fisioterapia, na ginástica e tal. Então, essa festa, ela traz o que para a autoestima, para a vida? A maior socialização que eles têm é em festa. Eles socializam muito em eventos de exercício, ginástica, chá da tarde, bingos. Mas as festas, eles se encontram e eles se veem assim. Você está lá fazendo exercício e encontra uma amiga, uma conhecida, na verdade. Chega aqui, eles vão dançar juntos, sabe? Então, uma socialização muito boa. Conhece as esposas, os filhos, os netos, sabe? Olha, eu estou esperando o meu filho chegar, vai vir meu neto, vou te apresentar, sabe? Então, essa socialização é o mais importante que a gente tem aqui na Ajeripe, é isso, né? Vamos falar a verdade, né? E para as crianças também é fundamental. Como elas gostam de vir ver os avós e os avôs, né? Gente, eles curtem muito. E os avós curtem demais, porque eles expõem os netos, né? É meu troféu, né? Sabe? Como a gente vê crescer, que eu estou te falando, a gente vê aqui muito gostoso. Olha, tem filhos de vários associados que nem se conhecem direito e os netos estão aí, em volta da fogueira, jogando bola que ganharam lá na pesca, na argola. Então, isso aí, olha, é um troféu para os dois, né? Um mostra o avô e a avó ativo, e o outro mostra o meu neto. Ai, que bacana, né? Nossa, isso é bom demais, né? Gente, uma delícia. Obrigada, Fernanda. Imagina, eu que agradeço. E uma festa bacana dessa, não se faz sozinho, é claro, precisa-se de parceiros. E quem está aqui é a Ressound. A Lívia está representando a equipe, que é a Ressound de aparelhos auditivos, que vocês já conhecem aqui do programa. Uma festa bacana para participar, né, Lívia? Muito legal, né? A Gerip é uma instituição incrível, assim, todo mundo gosta, reputação é excelente, então, para a gente estar junto de uma instituição dessa é muito importante. E a festa está maravilhosa, né? Conta para mim as novidades da Ressound. Bom, a Ressound agora, para a Copa do Mundo, vai estar com bastante promoções bacanas, então, que a gente vai começar junto com a Copa. Em breve estaremos divulgando quais serão essas promoções certinho. E a gente está com lançamentos de aparelhos, o Lynx 3D, que é um aparelho que tem conectividade total com todos os equipamentos de telefone celular, além de assistência remota. Então, você não precisa mais ir até a clínica para fazer a regulagem do aparelho. Isso é muito interessante. Às vezes, alguém que não mora aqui em Rio Preto, que mora em alguma cidade vizinha, não precisa estar todo dia aqui. A gente consegue fazer esses ajustes totalmente à distância. Tecnologia, né? É a palavra, né? Bastante, né? A tecnologia hoje evolui muito rápido. E os aparelhos auditivos não ficam atrás. A Ressound está sempre junto, andando com a evolução da tecnologia. Nós estamos aqui na Geripe, que é uma associação para maiores de 50, mas qualquer um pode precisar da Ressound dos aparelhos, né, Lívia? Com certeza. A perda auditiva, ela não escolhe idade, né? Existe uma prevalência de perda auditiva em idosos, mas qualquer pessoa de qualquer idade pode ter alteração de audição. Então, se precisar de alguma coisa, pode procurar a gente, sempre. E para saber dessas promoções, ó, aqui na sua telinha, o Facebook e o Instagram da Ressound. Com certeza. Obrigada, Malu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí